Eu ia sempre com os mesmos amigos, mas os que se destacavam pra mim, né, o... o Bebete Romário da balada, que veio comigo, era... Piniu e Léo. Esses caras são maravilhosos pra você ir numa festa com eles, porque eles não têm vergonha de nada, eles vão em qualquer pessoa, eles não estão nem aí pra... Piniu, ele sempre foi um cara mais estratégico, sabe? Pra vocês terem ideia, ele conhecia um lugar no clube onde tinha um batente, onde as pessoas tropeçavam e começavam a cair. E ele ficava lá esperando pessoas caírem. E aí a menina tropeçava, ele, meu amor, salvei, hein, salvei. Eu achava maravilhoso. Ele tinha a opção de avisar, ele, não, eu sou um herói. Tinha esse meu outro amigo Léo, Léo é um cara que eu chamo do... do atirador, né, ele metralha na noite. Ele é um cara que eu já, eu já vi ele levar um fora da mesma menina duas vezes. Ele deu em cima da festa toda, pegou algumas pessoas, e aí ele fez, segundo turno. E aí ele foi... Aí quando ele voltou na menina, ele disse, eu já te dei um fora, Léo. Eu achei maravilhoso. Léo, pra vocês terem ideia, uma vez ele deu em cima da irmã dele no casamento. A irmã dele passou, ele disse, meu amor, ela disse, Léo! Ela tava com o cabelo escovado, ele não reconheceu. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti